Dona Maura tem 74 anos e nunca teve a oportunidade de estudar. Depois que ficou viúva, decidiu não perder mais tempo. Hoje ela é uma aluna exemplar. Eu sou a primeira de todos. Chega aqui, não tem ninguém. Nem ali, nem lá, nem lá, nem a professora. Chega depois. Não perde aula? Não, falta aula não. Na escola da Dona Maura, no Jardim Diamantina, tem 37 alunos matriculados no curso de educação para adolescentes, jovens e adultos. Cerca de 80 vagas estão disponíveis para quem parou e quer retomar os estudos. Os alunos educandos não precisam comprovar a escolaridade, o que facilita. Então eles vêm, passam por um processo para a gente medir o nível de aprendizado deles para encaixar dentro da série que eles vão cursar. E eles têm possibilidade de avançar a qualquer momento. Então depende do interesse e do empenho do aluno. Milhares de pessoas não terminaram o ensino fundamental até os 24 anos no Brasil. Mesmo assim, muitas vagas não são ocupadas. Tem a estrutura da escola, tem mereda, tem a janta, tem tudo. Tem uma certa segurança, mas falta o aluno. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, existem 5 mil vagas para educação de jovens e adultos. São 59 escolas espalhadas pela cidade. Com certeza tem uma pertinho da sua casa que é para você não deixar nenhum sonho para trás. Edivan parou de estudar com 10 anos. Hoje ele é pedreiro e resolveu voltar à escola para realizar um sonho. Quero alcançar a engenharia civil, é meu sonho. Tem mais ou menos 18, 19 anos que eu trabalho nessa área de construção civil. E eu trabalho nessa área por paixão mesmo. E a oportunidade é essa de eu alcançar e realizar meu sonho, que é construção civil, é engenharia mesmo. E ele vem com a família toda, os dois filhos pequenos e a esposa, a Micaele, que também está aprendendo a ler e a escrever. Agora eu já sei ler, já sei escrever, fazer conta. Importante, né? É, muito importante. A pequena Edivan é quem leva a melhor, aprende duas vezes. Eu estudo de tarde e a minha mãe estuda de noite. Aí quando eu... Aí acaba 10 horas, aí depois eu vou para casa. E você gosta de estudar? Ela falou para mim que você adora. É. As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano, diretamente nas escolas, no período noturno ou pelo site da prefeitura. www.goiania.go.br Depois de uma vida inteira sem saber escrever, Dona Maura escreve o próprio nome com a certeza de quem sabe o que quer. Eu falo, é assim, seja bem mais nova, é para o futuro. Porque eu mesmo não sei se eu vou dar conta, mas eu sei dar conta. E aí